Em termos de equipa, conseguem ser equilibradas em termos de plantel e por razões que já são sublejamente conhecidas, uma vez que o Tondela e o José Marreco, enquanto treinador principal, têm estado muito limitados porque não podem inscrever nenhum jogador, recorrem muitas das vezes os jogadores dos escolões inferiores, inferiores, numa perspectiva de idade, como é óbvio, e portanto eu diria que fazer um campeonato, na minha opinião, bastante bom em função daquilo que é o equilíbrio, ofensivamente também, e a equipa joga habitualmente com três defesas centrais, que no fundo depois defensivamente acaba por jogar com cinco defesas, e isso não minimiza nem pouco mais ou menos aquilo que são as intenções táticas do José Marreco, de qualquer das formas salientar essa ausência que parece ir da boa. E marca, marca o Penafiel, entrada como uma seta de Edi Semedo na pequena área, cruzamento com conta, peso e medida para a cabeça de Edi Semedo. O cruzamento da Feliz Vaz é de régua e esquadro. Pois, isso aí é 50% do gol. Parece a alta velocidade, estava a ser incomodado por Kacef, mas de nada valeu ao jogador do Tondela porque foi como uma flecha que apontou à baliza e de cabeça faixa o primeiro a surpreender, diria eu, tudo e todos, até Babacarniaz. Agora os jogadores do Tondela estão a pedir que se ergam as cabeças porque é cedo na partida. Tapado o Simão, não pode progredir o atraso efetivado e é no limite que ainda toca na bola o Leandro, aproveita a equipa do Tondela, atenção o remate, que grande gato do Leandro. Sim, mas o Telno também não tomou a melhor decisão, eu creio que foi o Telno. Para uma equipa que está a jogar fora ainda por cima, mesmo que faça em casa, mas ainda por cima a jogar fora, de facto é... Atenção a mais uma jogada, neste caso o canto, a bola parada do Penafiel. É uma equipa sempre muito competitiva, não se deixa a bater por estar em inferioridade no México, obviamente que depois de retirar, retirar, guiar, quiçá aqui, se calhar alguma lucidez pela pressa que poderá ter em querer chegar ao empate, mas é uma equipa extremamente competitiva. Ataque ao Penafiel, atenção, bala na área, pode ser o segundo e marca! Fora de jogo, fora de jogo assinalado ao Capitão Roberto. Lindo de arte assinalou este fora de jogo, mas era uma boa desmarcação, caso fosse em posição regular. A jogar atrás, Bebeto, arrancar cruzamento, Bebeto e boa saída do guarda-redes, a insistência Rafael Barbosa, encontramento para remate e o desvio do João Miguel. Ainda ao cruzamento, Rafael Barbosa e atirar ao lado. O remate de Rafael Barbosa não levou a melhor direção. Mas essa intencionalidade também acho que deve estar presente, não é só depois ficar cá atrás a ver o que é que aquilo vai dar. Portanto, haver essa intencionalidade a partir do momento que o colega coloca na frente, também haver alguns jogadores, aqueles mais próximos e com essas características de chegar mais próximo à área do Penafiel. E Matias Lacava já está preparado para entrar. Atenção, mais uma bola na grande área do Penafiel. Cabceamento de Daniel dos Anjos. A atrasar até Simão. A combinação na frente com o Feliz Vaz. Recupera Bebeto. Agora a picar Bebeto. Arcanjo. Atirar Leandro. Avança o Penafiel. Atirar um adversário da equação. Adiantamento para Feliz Vaz. Combinação com Simão. Cruzamento para a área. Tudo bem feito. O remate. Ao lado da baliza de Neassa. Está no Penafiel emprestado pelo Passos de Ferreira e que passou pela formação do Porto. É um canhoto muito interessante. Mas algo intermitente. Atenção à equipa do Tondela. Pode marcar que perde o corte de Rabinho. É providencial. Do Manu não. Sim, Manu Hernandes. Era Manu Hernandes. Foi um bocado entre o Manu e o Marcelo Alves. A bola para a equipa do Tondela. A partida vai entrar no último quarto de hora. Adiantamento para Stracali. A deixar rolar até Rafael. O cruzamento atrasado. Atenção ao remate. Por cima da barra. Da baliza do Penafiel de Rafael Barbosa. Telmo Arcanjo já armar o remate. Mas Stracali pela frente a tentar também apanhar a bola. A bola em pedra ao gosto. O corte de Fábio Fortes em falta. Apenas um jogador do Penafiel numa mini barreira. E Arcanjo a chegar em zona central. A devolução. Outra vez Arcanjo. O cruzamento para a área. E o cabeceamento ao lado. Da baliza de Filipe Ferreira. Minuto e meio para o apito final. Canto para o Tondela. Ainda a equipa da casa na insistência por intermédio de Bebeto. A fazer um balão para a área. A tirar Lucas. A tentar completar Leandro. E há livre aço na bola. E livre para o Tondela. E o Penafiel a inverter os papéis da semana passada. Porque a esta altura. A frente ao académico de Viseu. A dar tudo para conseguir chegar ao empate. Agora tem a experiência. Pelo menos daquilo que tentou fazer do lado contrário. E a fazer de tudo para defender a vitória. Atenção ao livre. Poderá ser mesmo o último cartucho do jogo. Livre para o Tondela. Niasse. O guarda-redes do Tondelense. Também está na grande área do Penafiel. Arcanjo passa por cima da bola. Rafael Barbosa. É jogada estudada. Mas mal estudada. Recupera a equipa do Penafielense. Ainda insiste Bebeto. Atenção que não há guarda-redes da baliza. Mas vai recuperar posição Niasse. Já estamos em período de descontos sobre descontos. E é o apito final. do árbitro Rui Costa. Final do desafio. No estádio João Cardoso. Na Beira Alta. Resultado final. Deste encontro que encerrou. A jornada 15. Da Liga Portugal. Sabe-segue. Tondela. Zero. Penafiel. Um.